no final então põe as aves agora veja o verso 17 isso seria o que? posto o sol no pôr do sol, no final quando o sol já foi embora as trevas entraram, a escuridão chega veja isso seria o que? posto o sol ou escuridão quando foi que chegou o nosso senhor a meia noite a meia noite aparece ele nas nuvens, eis aí vem o esposo sair ao encontro, a meia noite trevas o sol já foi embora, o dia já acabou as trevas dominam a humanidade por todo o mundo, veja e põe-se o sol ou escuridão e eis que um forno de fumo liga um forno põe lenha nele, o que sai pela chaminé? fumaça Deus está descendo Deus vai lhe dar um sinal Deus vai lhe confirmar o pacto Deus vai descer no meio das metades no pôr do sol para confirmar a semente eleita você não vai ter um empregado que será herdeiro um que sai das tuas entranhas esse será teu herdeiro será uma nação enorme eles serão eles descerão para o Egito vai ter muita gente fique tranquilo como vou saber senhor? eu vou te dar um sinal no pôr do sol quando as trevas caírem lá vem ele o grande Jeová ele desce do céu está tudo numa visão Abraão está enxergando isso quando você pode dizer amém para isso? amém ele está vindo a semente real olha você é herdeiro eu tenho um pacto contigo eu não vou falhar eu prometi você é uma semente real você é um atributo você é meus pensamentos eu vou descer para confirmar com você de que você é um eleito se você tem dúvida de que você é um eleito preste atenção Deus vem aqui no tempo do fim no ministério que forma a outra metade e se encaixa perfeitamente do fio do cabelo a sora dos pés pode botar os dois juntos é o mesmo ontem hoje e eternamente é tão igual tão igual tão positivo tão verdadeiro que não deixou sombra de dúvida de que Jesus andou em carne humana pai eu oro senhor eu vou orar para que seja um para que o mundo saiba que eu não sou um mito que eu não sou uma invenção para que o mundo saiba que tu me enviesse eu neles e eles em mim quando senhor? lá no pôr do sol é tão perfeito encaixa tanto que lá na na igreja da Holanda havia lá um pregador que não cria no profeta estavam patrocinando as campanhas mas não cria o Normandrana mas havia um amigo dele que cria no profeta ele estava lá orando debaixo do mar o senhor faz o meu amigo crer abre os olhos dele o Normandrana não é um charlatão o Normandrana é um verdadeiro profeta ele estava orando e um anjo visita ele e bota a mão nas costas dele e quando o anjo põe a mão fica a marca do anjo nas costas do pastor e a foto da camisa sai nos jornais anjo visita pastor e anjo imprimiu a mão nas costas do pastor pode dizer amém para isso? quando você pode dizer amém? crê você que era o anjo do senhor? crê você que era o anjo do senhor? então disse o profeta traz aqui a camisa vê se não encaixa com a minha mão traz aqui a camisa e vê se não é a minha mão Deus tinha um ministério na terra que se encaixava perfeitamente com a verdade da palavra era o mesmo ontem hoje e eternamente aleluias amém quer ver se encaixa? olha o mesmo Deus que vai a Abraão de costas para a audiência veja se não se encaixa está atrás de mim e é uma criança está ardendo em febre vê se não encaixa esse ministério encaixou perfeitamente para provar que Jesus não é uma fábula a Bíblia não é católica passaram os céus e a terra mas a minha palavra não vai passar ele é o mesmo ontem e hoje eternamente de que Jesus não é um mito de que Jesus é a verdade ele traz aqui no tempo do fim o ministério podem ver se não encaixa o que ele está fazendo? dizendo a mim e a você que ele passou no meio das duas partes com a nuvem e com o pilar de fogo para confirmar de que você 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 que em seu nome está no livro da vida do Cordeiro de que você é semente real de Abraão e se você crer nisso levante-se porque você é o possuidor das portas do inimigo você é possuidor de todas as coisas você pode resgatar a sua semente amém naquele mesmo dia fez o senhor um conserto com Abraão dizendo a tua semente tenho dado essa terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates o Queneu o Quenezeu o Cadmeu o Eteu o Ferizeu o Resfaim o Amorreu o Cananeu o Girgazeu o Jebuseu nenhum deles vai parar na tua frente pode dizer amém para isso? muitos anos depois Abraão já tinha sido morto já estava sepultado levanta-se Moisés uma semente real sim? o que era Moisés? filho de Abraão uma semente real sim? o que ele fez? com 80 anos com a barba comprida suas peles flácidas ele tomou uma vara e desce no Egito sem medo porque ele era possuidor de todas as coisas onde você vai? vou invadir um país sozinho eu sou semente real eu sou semente de Abraão eu tenho promessas Deus disse ao meu pai na fé que eu sou possuidor de todas as coisas é verdade? anos depois quando Israel chega em Canaã sim? duas sementes eleitas Josué e Caleb que sabiam que eram sementes reais com a mesma promessa diz tudo é nosso a terra é nossa mas tem gigante não importa tombarão todos os muros vão cair porque nós vamos possuir as portas do inimigo não importa se todos voltem atrás eu e você vamos entrar e possuir a porta dos nossos inimigos isso vem vindo geração após geração pai eu oro até lá na última era aonde a palavra vai chegar e lá haverá a semente de Abraão eles crerão que são semente real e que são possuidores de todas as coisas eu não estou existe uma maneira de fazer um contrato pego um pau Obrigado.